Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. 715 milhões de reais foi o que o governo economizou com o cancelamento de auxílios doença irregulares nos últimos sete meses. O levantamento do Ministério da Previdência Social aponta ainda que muitos beneficiários estão sem fazer perícia médica há mais de dois anos. Nós vamos então saber mais sobre esse assunto com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Desde meados do ano passado foram cancelados mais de 43 mil benefícios de auxílio doença e foram revisados mais de 37.300 benefícios de 108 mil pessoas que foram convocadas por carta. Desses benefícios revisados, Roberto, 11.502 foram cancelados porque o beneficiário não compareceu à revisão. Mais de 28.800 foram cancelados na hora da perícia e 3.383 foram transformados em aposentadoria por invalidez. Segundo o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, estão sendo observados todos os critérios estabelecidos na legislação para que não se cometa nenhuma injustiça na hora da revisão. No total, mais de 530 mil beneficiários do auxílio doença e mais de 1 milhão, 175 mil aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade e que estão há mais de dois anos sem perícia vão ser convocados para revisão. A convocação é feita por meio de carta com aviso de recebimento e é preciso ficar atento, Roberto, porque quem não atender ao chamado da revisão terá o benefício cancelado automaticamente. Voltamos ao estúdio. É, medida importante para garantir o benefício a quem realmente precisa, né, Lona? Obrigado pelas informações. E os brasileiros estão vivendo cada vez mais com isso. A estimativa é que o número de idosos ultrapasse 60 milhões de pessoas em 2050. E uma das consequências desse envelhecimento é a necessidade de reformar o sistema previdenciário. Mal começa o dia e essa praça na zona sul do Rio de Janeiro já está assim, cheia de gente cuidando da saúde. A maioria das pessoas tem mais de 60 anos e contam qual o segredo para se manterem tão dispostas. A gente acorda de manhã, né, lógico, e a gente vem pra cá, ou então faz caminhada, né, porque aqui tem um exercício de segunda a sexta, né, com a professora, os aparelhos. Todos os dias uma caminhada. E vou lá pro Fluminense e faço uma natação, mil, dois mil metros. Aos 80 anos, Dona Senhorinha é o exemplo da turma. Vou pagar conta no banco, vou na padaria, vou fazer compra, dou uma caminhadinha, vou mandar forrar sofá e cuidar da minha calapicita. Só isso que eu faço. Cenas como essa devem ser cada vez mais comuns no país daqui pra frente. Isso porque a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. Em 2010, o número de idosos no país representava 10% da população, mas a tendência é que esse número triplique até 2050. A expectativa de vida aumentou graças aos avanços da tecnologia médica, a melhor acesso a serviços de saúde, melhoria das condições de vida da população de uma maneira geral. Dados do IBGE mostram que no ano 2000, o número de pessoas com mais de 65 anos representava mais de 5% da população total. Naquele ano, a expectativa de vida era de menos de 70 anos. Mas a pirâmide etária vem se transformando ao longo dos anos. No ano passado, o percentual de pessoas acima de 65 anos era de 8%. E a expectativa de vida já atingia os 75 anos. Para 2030, devemos ter mais de 13% de pessoas nessa idade. E a expectativa de vida deve passar dos 78 anos. Mais idosos por um lado, menos nascimentos por outro. Cada vez mais as famílias estão optando por ter poucos filhos, como é o caso de Cristiane. Ela e o marido priorizaram a vida profissional e os estudos para só depois encomendar o Pedro, filho único do casal. A vontade de ter outro filho a gente tinha, mas aí toda vez que a gente sentava para pensar, a gente via o custo, a qualidade de vida que seria comprometida para os dois, no caso, tendo um segundo filho. A questão de ter com quem deixar. Então, isso tudo pesou. Para a professora, a escolha por uma família cada vez menor é uma tendência dos brasileiros. Eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que não é uma só não, mais de uma que optaram por não ter filhos. Elas optaram pela vida profissional. Para a pesquisadora, a mudança na configuração familiar do brasileiro pede urgência por uma reforma na Previdência. Quanto mais demorar, mais dura vai ser a reforma. Porque isso está acontecendo em quase todos os países do mundo. O envelhecimento coloca esse desafio. A base que sustenta o topo, que são a população mais envelhecida, a base encolhe. E o topo alarga, ela não dá conta de segurar. Para garantir a segurança e evitar acidentes durante os desfiles das escolas de samba, o Inmetro vai definir novas normas para os carros alegóricos. Milhares de pessoas desfilam todos os anos no sambódromo mais famoso do mundo, na Marquês de Sapucaí. Só pelo grupo especial das escolas de samba, o mais popular de todos, são cerca de 70 carros alegóricos. Um dos maiores símbolos do carnaval. E para dar mais segurança aos sambistas e ao público, o Inmetro vai agilizar a regulamentação dos carros. A ideia é evitar acidentes, como os que aconteceram nos desfiles das escolas cariocas Paraíso do Tuiuti e Unidos da Tijuca, no domingo e na segunda-feira. Os acidentes com os carros alegóricos deixaram 32 pessoas feridas. Lá no início do século, o carro alegórico era realmente um pequeno carro, um pouco maior que um carro de rolimã, que você botava as pessoas em cima e empurrava manualmente. Era uma coisa pequena. Esses carros foram crescendo em tamanho, em extensão, em altura, em complexidade, em iluminação, em tudo isso. E aí, à medida que você vai complexificando a atividade, você vai precisando de regramento para você poder manter a qualidade daquilo ali, para não haver acidente. Além de criar regras para a confecção dos carros alegóricos, o Inmetro quer fazer uma vistoria desses veículos. Nós vamos chamar todos os componentes das pessoas que podem estar envolvidas. As escolas de samba, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. As ligas das escolas, as prefeituras, o Denatran, todo mundo bombeiro, todo mundo que pode intervir nesse processo. E acredito que isso vai trazer mais qualidade, mais profissionalismo para um espetáculo tão importante para nós como é o Carnaval. A ideia é que a nova regulamentação seja colocada em consulta pública para receber contribuições da sociedade civil. As novas normas devem valer também para trios elétricos e outros grandes veículos usados nas festas de Carnaval. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto